Senhoras e senhores, a partir de agora, a partir de agora, com vocês, o segundo DVD do 22º Festival do Caranguejo. Festival do Caranguejo, realizado nos dias 13 e 14 de julho, na sede oficial do Caranguejo em Afoga, Anajatuba. Multidões fizeram-se presentes. E aí, de preto, chega aqui. Eu sei que eu quero te falar, eu sei que eu quero te tocar e te amassar e te beijar. Porque não adianta só te olhar, o teu corpo, o músculo de tocar. E você, quando dança, é tão sensual. E eu se te pego, menina, vou te devorar. Diz que é parceira, a mão da bobeira. Diz que é besteira, a de conquistar. Só me machuca, me faz chorar, me faz sofrer, me faz pinar. Diz que é parceira, a mão da bobeira. Diz que é besteira, a de conquistar. Um, ela é parceira, ah, mas é besteira. Um, mais cedo ou tarde, ah, vou te pegar. Balança, balança, balança e entre no clima, galera da banda. E aí, de preto. Chega aqui, que eu quero te falar, eu sei que eu quero te tocar e te amassar e te beijar. Porque não adianta só te olhar, o teu corpo, o músculo de tocar. E você, quando dança, é tão sensual. E eu se te pego, menina, vou te devorar. Diz que é parceira, a mão da bobeira. Diz que é besteira, a de conquistar. Só me machuca, me faz chorar, me faz sofrer, me faz pinar. Diz que é parceira, a mão da bobeira. Diz que é besteira, a de conquistar. Um, ela é parceira, ah, mas é besteira. Um, mais cedo ou tarde, ah, vou te pegar. Diz que é parceira, a mão da bobeira. Diz que é besteira, a de conquistar. Diz que é parceira, a mão da bobeira. Diz que é besteira, a de conquistar. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Ela parece uma menina, mas sem jeito de mulher. Quando passa, turma grita, ela não tá nem aí. Vou jogar meu laço nela, seja lá o que Deus quiser. Mas eu vou xê, xê, chega nela. E eu vou xê, xê, chega nela. E eu vou xê, xê, chega nela. E eu vou xê, xê, chega nela. Essa é a banda, sendo som, musical, pra você dançar. Vem! Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Dizem que ela dá mole, só não ganha quem não quer. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí